Não é? Precisa... Então, basta mais... E aí, quando eu vou aguentar mais nada, a gente vai. É bem fácil. Isso é o que a gente tem ouvido no avião. Tem uma coisa que é muito interessante. E quando chegar ao topo, ou seja, quando chegar em algum local que você se sinta satisfeito, porque eu sempre falo o seguinte, sucesso não é ser campeão de 1.1, campeão de 1.1, vai variar da turma de ciência e votação. Sucesso é você sentir que você ultrapassou e não tem que sentir guardado para você de uma forma de sentir satisfeito. Então, a curiosidade não é que ninguém pode tirar de você. Eu posso chegar ao topo e não esqueço de suas origens. A gente sempre foi criticado no começo por levar a mulher para o Brasil, por levar a mulher para o Pernambuco, em todos os estantes. Hoje, tem um entrada na energia em caminho. E a gente não quer se mostrar ou parecer mais, mas a gente tem orgulho das coisas. A gente tem orgulho das coisas que você faz. Eu tenho orgulho, por exemplo, a gente tem que falar oxe, falar molinha, não porque eu acho que o nosso sotaque é óbvio dos outros, não porque eles espregaram o que tem, essa diferenciação, o nosso sotaque do pessoal do sul do país, do norte, essa diferenciação é um país igual por mais que seja controver essa fase. O fato que cada um tem a sua diferença, que faz se confiar em conjunto. Então, aqui, mostrando o leite do Brasil e mostrando o leite do Pernambuco, a gente sempre teve prazer de representar o estado, de representar o agosto que veio e de fazer com que o chato do Pernambuco fosse sempre lembrado da fala. E eu contava com essa vez também, essa espécie dele, mas ele era um negócio que me tocou muito, talvez a gente entrava numa outra competição com o que é uma premiação da minha professora que se pôs e falei assim, tem um mapa no mundo todo e os locais de onde vinha as artistas ficavam lá. Não tem um mapa mesmo, como você conhece, tem um mapa, como disse em Recife. E o pessoal falando não, aqui vem do Brasil, veio do... da oeste do Brasil estudado em Recife. E aí, se toca pra gente, que é essa menina que é, às vezes, Brasil, imagina saber em Recife. Então, ter a chance de mostrar onde é Monsoró, onde é Petrolina, onde é Juazeiro, onde é Caloarô, onde é Recife, é o que dá o mundo pra gente buscar esses resultados. Então, não vou deixar de eu falar agora porque já eu já mostrei aqui vocês, mas espero que o que eu falei se mostre um pouco de que as situações que acontecem em Recife é um rio todo pra fazer você se transformar numa pessoa que teve oportunidades legais e que pode ser um lugar do que aconteceu. Então, muito obrigado, pessoal. Já se aproveito na S2B e, por isso, voltar aqui ao final do programa. As pessoas que participaram da S2B que estejam satisfeitas com a Universidade de São Paulo, e as que não participaram podem ou esperar a segunda edição ou ainda trabalhar junto em nome pra gente encontrar o S2B aqui e todo mundo realizar o seu potencial. obrigado. Aplausos 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 da carreira da carreira de TI e falar e só uma coisa quando o Márcio falou aqui de mostrar um recife da Pernambuco lá no Márcio uma coisa interessante foi que ele foi em 2010, 2006 quando eu fui em 2007, depois estava com a ver Pernambuco lá de novo ele viu que era o Brasil ele foi em Pernambuco e disse vocês de novo? disseram e depois, em 2008 Pernambuco estava lá espero que em 2009, 2010 em 2012 Bom meu nome é Diego Bux eu sou estudado em Pernambuco para ele e vou falar aqui pra vocês o que está do seu interesse em geral e algumas coisas sobre o que o Márcio Pense isso aí pra vocês bom qual é o dia aqui? isso aqui está aqui só para eu seguir o roteiro, mas eu não gosto de fazer a tentação isso para o Márcio Pense mas eu gosto de falar que isso é polêmico vocês lá eu estou chamando todo mundo da China eu estou fazendo essa beleza então não sei que o Márcio Pense que o Márcio Pense qual é a origem do Márcio Pense? o Márcio Pense vai estar passando profissionais para estarem entrando no mercado de fato o que aconteceu? a gente sabe que o mercado brasileiro e mundial da TI está com problema a gente sabe que a demanda do curso de computação e de tecnologia em geral por incrível que pareça o pessoal está com tecnologia no futuro até o meu ator de curso é diminuindo e cada vez fica mais complicado de ter gente lá no mercado então a Microsoft viu uma oportunidade de estar ajudando as pessoas para estarem vindo para essa área para estarem se dedicando aos estudios e arqueologias claro para o dinheiro está participando do programa então a partir desse programa é uma relação com capacitações pessoas o mercado certificado do programa é conhecido no Microsoft e aí esses parceiros do Microsoft e outras empresas montaram assolando as pessoas que são lançadas no mercado isso acontece sempre eu me lembro quando eu fiz o fechamento do primeiro estilo do business que chamava-se ProFort na época na época eu era se fosse assim nominado segundo parte na época então eu me lembro da turma hoje o Microsoft tem na área filhas seguindo as pessoas nessa última vez o outro fechamento agora o programa que chamava-se a primeira turma só tinha uma da segunda turma não estava empregada porque ela se fobou e estava demastrada então foi uma coisa bem interessante que a Microsoft está lançando todo mundo no mercado então está aqui uma linha para um ponto interno é uma coisa que acontece do Instituto Beats é a primeira né é gratuito a pessoa sempre paga o seu cliente recolhe o Instituto Beats e a Microsoft devem cobrar ela para essa casa e se o seu cliente é caro o Instituto Beats é gratuito é uma coisa que a Microsoft faz em parceria com a instituição ensina com as empresas parceiras dela ela escolhe uma empresa para estar realizando isso aí em causa de Petrolina foi Petrolina de Parceria não pode ser conhecido foi a Inov formato junto com a FACAP e isso porque a Inov é uma parceira antiga da Microsoft é uma parceira de nível alto é outro nível de certificação de parceiros e a FACAP é uma empresa que é uma instituição que é uma instituição que tinha ligação aqui com a empresa realizada interiormente onde ocorreu a doação do MSDNA para que os alunos tivessem acesso aos softwares e tudo mais então a coisa mais interessante se vocês são aqui é que vocês aqui foram premiados o negócio que eu ver aqui ele está correndo fora de época como o pessoal falou é uma instituição pioneira você é o piloto desse programa porque então uma vez que os perfis foram lançados aqui foram lançados aqui e deu certo a Microsoft vai ter que replicar ele agora para várias cidades do interior para o resto do país então a Microsoft ainda não considera algumas cidades do interior do sul do sudeste de São Paulo Ribeirão Preto aquelas cidades que ficam em São Paulo em Janeiro em Goiás ele não considera rio preto alguma coisa assim e não considera que eles não consideram é como cidades do interior que eles eram semi-capitais vamos dizer assim e aí eles não consideram isso então é um prazer metolina e um prazer aqui a região São Francisco é a primeira mesmo é a primeira no Brasil e claro causadíssima no mundo é um programa que roda em 12 países vocês também vão estar aqui pela propriedade de testar um novo sistema da Microsoft para a realização de diferentes livros com inscrição online cross-online tudo consiste em fazer online aqui vocês não vão fazer em casa deve ter ninguém quer comigo google no live search isso aí google não existe mas e aí as provas são realidades do laboratório aqui você vai ter um guia marcado nesse platform para poder fazer as provas tem meia hora para resolver o questione lá ou de desenvolvimento de estrutura que você está aí se calumando para o programa vocês dizem pô eu não tenho que fazer prova não carro não é nenhuma prova é nada complicado são conhecimentos básicos eu sei que vai ter muita confusão aqui para a gente fazer desempate as pessoas depois devem estar aqui no melhor prazer é é vai ser um contato dois vezes da tecnologia da Microsoft uma outra coisa mais interessante eu acho que não sei aqui geralmente vocês aqui se conhecem aqui mas não conhecem aquela pessoa muitas vezes que é um cara do segundo período o cara do oitavo e o cara do quarto período dos jogadores da faculdade eu nunca vi o cara mas então já vi